Abertura de jogo pela esquerda para o Wendel, cruzamento, cirino, passou, toque! De canhota, lá vai ele, olho no lance, é! Aumentação do Edendis, lateral pra ele, linha de fundo, a jogada é boa, tocou pro meio! João Anderson, parou, valou, seguiu o lance, o que tá acontecendo, valou tudo! Linha pra cá, de canhota, olho no lance, é! O Wendel, livre, no fundo, lado esquerdo, cruzou, pra trás, sacha de primeiro, toque pro gol! Essa bola lançada pro Potker, tem a chance, bateu, soltou o goleiro Potker, na cavadinha! Olha, a gente vai ficar de olho, olho no lance! Uma opinião, eu acho que ele chamou pra si a responsável. Olha o Camilo, de tentou, bateu! Passe longo, veio de trás, condição legal, William Potker, ele, a bola, o goleiro e o lance segue! William Potker na cara do gol, pintou o primeiro do Inter, bateu! Pro D'Alessandro, sempre pifo os caras, de cabeça, pode ser o gol, vai fazer! Vai cruzar, levantou pro D'Alessandro, engatilhou, bateu pra trás, olha o Potker! Não, toque na frente, é pro Patrick, passou, chegou pra ele, devolveu, Potker pintou, bateu! Olha o Patrick, mais um lançamento pro Roger, Fábio! Olha a sobra! O passe mais atrás pro Nico Lopes, aí ele bate bem, pé esquerdo, teve desvio, o Santos dá dividida! Pelo alto lá no Patrick, ajeitou pra Damião, vem a bola pro gol, soldou o Everson! Diego Souza, marca para o São Paulo, olha a chance, o chute! A invenção, grande bola, William Potker na cara do gol, pé esquerdo, bateu! Potker na grande área, dominou, vai fazer, bateu! Gol! Potker, puxou pra canhota, bateu, rasteiro! Fábio Santos, Donato insistiu, Richelli brigou, Potker de cabeça, tentou bater! Titular tá meio fechado, olha a bola lá na frente, com o Potker, bateu! Gol! Guerreiro, puxou, pé direito, ele bate pro gol, Muriel soltou, ele vai! 38 minutos, D'Alessandro levantou, a bola ainda na confusão! Gol! Partiu pra bola, perna esquerda, gol!